Olá pessoal, sou Bruno Bini, advogado, professor de direito e também um entusiasta do estudo de nomes e sobrenomes, suas origens históricas, as grandes personalidades que os ostentaram ao longo da história. Isso tem ficado muito claro nessa sequência de vídeos que eu venho gravando aqui. E esse nosso sétimo vídeo nos faz chegar a família Alves, a sétima família na listagem que eu tenho adotado, mais numerosa do Brasil. Há algumas listagens que apontam como sexta família mais comum no Brasil, e os Alves, portanto, tomariam um lugar e ficariam à frente dos Ferreira, e há ainda os Pereira ali, num grau de proximidade muito grande dessa marca aí, do sexto, sétimo, oitavo, sobrenome mais comum. Mas me parece que essa é a lista mais confiável, essa que coloca os Alves como o sobrenome sétimo da nossa listagem. De cara, já há uma curiosidade, uma relação muito grande dos primeiros sobrenomes que a gente trabalhou aqui com Portugal, mesmo que com a surpresa da identificação da Vila de Herreira como uma primeira origem ali de um Ferreira, como eu trabalhei no vídeo anterior. Mas os Alves nos revelam, se formos aprofundar a sua origem, uma surpresa ainda maior, porque embora muitos trabalhem o caráter patronímico do nome, e aí eu vou recordar a vocês que a gente tem trabalhado muitos nomes toponímicos, ou seja, muitos sobrenomes vinculados a lugares, como é o caso dos Ferreira em relação a essa possível extração de ferro lá da Vila de Herreira na Espanha, como foi o caso dos Santos, seja para o Dia de Todos os Santos, o primeiro de novembro, ainda em Portugal, seja para a Bahia de Todos os Santos, e depois a região de Santos na Capitania de São Vicente. Aqui nós temos um sobrenome que junto com Rodrigues, que a gente trabalhou como quinta família mais numerosa do Brasil, tem um caráter patronímico. Por que isso? Porque enquanto Rodrigues é o filho de Rodrigo, Alves ou Álvares, porque Alves seria uma derivação encurtada de Álvares, é o filho de Álvaro. Eu falo isso na família Ferreira, quando mencionam o primeiro Álvaro, Rodrigues Ferreira, que teve um filho, Rodrigo Álvares Ferreira, justamente porque esse Álvares era o filho de Álvaro. Então, Alves seria um apoucamento, um encurtamento linguístico do sobrenome Álvares. E Álvares, por sua vez, significaria o filho de Álvaro. O interessante é que a maior surpresa, na verdade, fiz esse parêntese para dizer que ele tem um caráter não toponímico, mas sim patronímico, porque essa terminação é S, como em Rodrigues, filho de Rodrigo, como em Alves ou Álvares, filho de Álvaro, eu fiz esse recorte para falar desse caráter não toponímico, mas a maior surpresa, assim como para muitos foi Ferreira, com sua origem antes na Espanha, ainda no século XII, e depois Portugal, o nome Alves revela para a gente uma surpresa ainda maior, porque é claro que muitos mencionam Alves como um sobrenome português, e muitos apontam ali até uma influência da língua árabe na construção do nome Alves, mas a gente encontra alguns autores que remetem à origem do nome Alves à Escócia, e aí o significado de Alves fica bastante peculiar e bastante interessante, porque há registros no século XIII da nominação, e eu não pretendo, obviamente, com esses curtos vídeos, esgotar todas as possibilidades, mas tentar ao máximo trazer curiosidades, Alves ou Álvares, assumido como tal, e não há dúvida da sua forte vinculação a Portugal, Alves significaria o filho do guerreiro elfo, isso mesmo que eu disse, algumas fontes colocam ali Álvaro como o guerreiro elfo, ou o exército elfo, é algo mitológico, a gente tem uma associação hoje à figura do elfo muito forte pelo que o cinema nos trouxe, mas a gente deve lembrar que é uma figura que ocupa uma mitologia anterior ao que o cinema trabalha, não foi criado para o cinema, e aí, assim como Álvaro seria o guerreiro elfo, ou então o exército elfo, Álvares, ou o seu encurtamento Alves, seria o filho do guerreiro elfo, e aí eu não posso deixar de destacar aqui aquela coisa de que quando você sabe um significado você fica surpreso e admirado, esse é um significado que dá uma invejinha, esse aí, o filho do guerreiro elfo, ainda mais com o cinema e com as obras de Tolkien, como a coisa se tornou, bom, mas enfim, deixa esse lado para depois, uma das curiosidades, portanto, foi essa, a extensão geográfica e é bem mais significativa, mas a gente tem, né, os Alves, então, tendo uma difusão em Portugal e no sentido de assegurar essa dúvida que eu mencionei, Alves se destaca muito na linha que eu adotei no Brasil sendo o sétimo nome mais comum, ele contudo se desprende muito dos primeiros nomes mais comuns no Brasil que acabam sendo também muito frequentes em Portugal, a gente viu que Silva é o sobrenome mais comum no Brasil e em Portugal, Santos é o sobrenome mais comum no Brasil e também é o segundo sobrenome mais comum em Portugal, Ferreira ocupa ou Pereira, há uma dúvida ali nas fontes que eu tenho se Pereira ou Ferreira são os sobrenomes, qual deles é o sobrenome número 3 de Portugal, mas Alves quando você vai pegar as listas ele figura ali para a vigésima posição, né, então acaba bagunçando essa curiosidade, mas o que também pode se explicar não só pela questão geográfica mas pela questão gráfica, né, porque nós estamos falando aqui de um nome que se tem uma conexão com o português, se tem uma conexão com o próprio espanhol ou se tem uma conexão com o árabe, né, além do que o Alves por si só representaria um apoucamento, né, um encurtamento de álvares, então se você de repente começa a somar tudo isso e consegue encontrar um tronco comum o que eu não vejo nos autores, né, as fontes que eu identifiquei fazem questão aquelas que são mais cuidadosas, mais meticulosas de mostrar que você tem troncos das famílias Alves ou Álvares na verdade, né, identificados ali, isso tudo talvez justifique um pouco mais a ausência dos Alves entre os 10 ou dependendo da listagem até dos 20 sobrenomes mais comuns em Portugal, não é, embora aqui no Brasil eles tenham ganhado uma ampla notoriedade, né, assim, é o sétimo em algumas listagens é o sexto sobrenome mais comum que a gente tem e o Alves traz a recordação um aspecto que ficou um pouco ausente nos últimos sobrenomes que eu trabalhei mas que volta com muita força Alves também é identificado como um sobrenome de ocultamento de judeus durante a perseguição principalmente na Península Ibérica ali no final do século XV, né, e aí algumas pessoas utilizavam o sobrenome Alves um bom diagnóstico disso eu acho que isso já ficou claro lá quando a gente estudou Oliveira, né, é a identificação do sobrenome de judeus ali na região de Recife ali no Pernambuco, né, quando você pega aquela província aquela região de Pernambuco e você identifica alguns sobrenomes que tem essa vinculação você vai identificar registros históricos assim como houve com o sobrenome Oliveira, né, também com o sobrenome Alves associado a judeus tanto que há algumas figuras históricas ali registradas de nomes indubitavelmente para ocasião utilizados como tal, né, você tem ali tanto um Davi né, Álvares um Davi Álvares fazendo menção portanto aí ao grande rei de Israel, né, o segundo rei de Israel né, logo depois de Saúl o pai de Salomão que é Davi, né, então Davi Álvares e também Daniel Alves Daniel Álvares desculpem, né, Daniel Álvares que é um nome também indubitavelmente né, já que é o livro de Daniel, né, da famosa passagem de Daniel na cova dos leões, né, então um nome Alves, né, ou Álvares, né, porque ele de fato muitos são claros em dizer que o Álvares é encurtado para se tornar a família Alves e nós no Brasil nem teríamos muito o que discutir sobre a importância das do sobrenome se nós pegássemos deixando de lado as polêmicas, né, em torno do descobrimento do Brasil o Pedro Álvares Cabral é sempre referenciado, né, como o nosso descobridor eu sei que tem as divergências atuais mas eu estou falando da referência da figura histórica, né, ele que é uma figura que durante muito tempo ficou omissa e depois ele voltou à recordação e aí nós passamos a falar aí todos nós, vocês que estão assistindo esse vídeo e eu crescemos ouvindo o nome dele, né, e eu não deixo de fazer a referência também por ser mais um Pedro, né, agora o Pedro Álvares Cabral, né, que aparece aqui para a gente, tem lá o Pedro Silva, né, depois teve outros Pedros e esse é o Pedro Álvares Cabral, né, e outro Alves também que eu mencionei no vídeo dos Rodrigues, né, que é justamente a junção dos dois, que é Rodrigues Alves, notem contudo que um é Pedro Álvares e o outro, né, que é o descobridor do Brasil, né, Capitão Mor de uma primeira viagem que foi feita, então a semelhança daquele Capitão Mor que eu mencionei que veio acompanhando Martim Afonso de Souza e que era um Ferreira, né, o Jorge Ferreira, então a figura do Capitão Mor mais uma vez aparecendo era essa a função de Pedro Álvares Cabral, um Álvares na nossa história, né, e o nosso quarto ou quinto presidente que eu menciono lá no Rodrigues que é o Rodrigues Alves, né, que era Rodrigues, tá lá, mas que era também Alves, né, e o Alves sendo esse encurtamento do Álvaro, do Álvares, desculpe, né, e que seria o filho de, né, portanto, confirmando em um caráter patronímico desse sobrenome que é o sobrenome Alves. Curiosidades a respeito de um sobrenome também muito presente na nossa história, o Alves ou o Álvares, né, é o objeto desse nosso sétimo vídeo, espero que tenham gostado, né, fica aqui o meu cumprimento para todos que assistiram com um agradecimento, mas um agradecimento especial para todos os Alves ou Álvares, né, e eu tenho amigos muito próximos com os dois sobrenomes, né, ou um, né, com grafias diferentes, fica o meu agradecimento para todos e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um abraço. E aí Obrigado.